Oi, bom dia, Birimau, bom dia, nossos amigos da Rádio Nova Era. Tudo bom? Um abraço. Tudo bem, prefeito. Agora, no município de Godoy Moreira, exemplo dos demais municípios aqui da região, a prefeitura também tem decreto, a prefeitura também tem algumas sugestões aí para a comunidade para evitar que o vírus circule aí no município, né, prefeito? Ah, sim, nós já conversamos com o nosso comércio, conversamos com toda a comunidade, falando da importância de se prevenir hoje, né, que o mundo todo está fazendo isso, né, e pedimos um decreto, já são dois decretos, um complementando o outro, é sobre alguns cuidados que nós estamos tendo que ter aqui na cidade. Esses decretos, eles versam sobre o quê, prefeito? É sobre a aglomeração de pessoas, não pode ter, né, acima de 10 pessoas aglomeradas, isso é o risco, é muito grande, então a gente está cuidando isso em qualquer lugar, pode ser na praça, como nas residências, em qualquer lugar. Está versando sobre a forma de atendimento do comércio, né, o comércio também atender com restrições, que é atender no máximo 5 pessoas por vez, dependendo do estabelecimento, tem estabelecimento que é 3 só por vez. a abertura do comércio é o horário das 8 às 6, 6 fecha o comércio, e a lanchonete e bares fica até às 21h, rigorosamente, não pode também passar de 6h, e mesmo nesses horários, sem aglomeração, atendimento bem limitado de número de pessoas. Então, são os principais pedidos nesse decreto, foi este. Agora, nessa questão de bares e lanchonetes, há sempre uma preocupação, porque a pessoa que vai num bairro vai para ficar lá, para tomar e para conversar com os amigos. Então, os bares estão abertos, mas há também uma fiscalização nesse sentido, né? Com certeza. A gente sabe que, inclusive no decreto do federal, fala que bares e lanchonetes deveriam ficar fechados. Mas, no nosso caso, é muito preocupante, porque, na verdade, apesar de termos de fazer esse controle rigoroso, porque a pandemia está chegando aí, tem o lado financeiro do comércio também, né? Se você não der uma oportunidade para eles também ganhar o dinheirinho deles, aí complica muito mais, né? Como o Godoy Moreira, a população é pequena, a movimentação é pouca, Então, não está assim, sabe? Não dá tanta preocupação. A gente, junto com o comércio, junto com a associação comercial, numa reunião bem aberta, bem transparente, a gente combinou isso. E estão seguindo, graças a Deus, estão conseguindo fazer isso aí. Perfeito. Há uma orientação, seja para quem chega em Godoy Moreira, para quem mora aí, para não receber familiares, para não vir veículos que sejam de outros municípios. Há uma orientação no sentido de conscientizar a população que isso é arriscado, né? Sim. A gente já tem falado isso já várias vezes aí nas redes sociais aí, pedido, orientando as pessoas, tanto daqui, para não incentivar as famílias de fora vir para cá. E as pessoas que estão lá fora, como pegou folga lá, é o primeiro lugar que pensa, aí eu vou para Godoy Moreira, é um lugar tranquilo. A gente pede, olha, pense direitinho, não é a hora de fazer isso. Não é a hora. Você está lá fora, você não sabe o que aconteceu já com você, com a tua família, o que é que está se passando. Você, às vezes, sem querer, sem querer, não tem intenção nenhuma de fazer isso, quando você pensa que não, você traz aqui para o município, às vezes para os teus pais, para os teus avós, o vírus. E isso é tudo que nós não queremos. Nós, lógico, todas as pessoas são bem-vindas em Godoy, mas nesse momento a gente pede, você puder, não venha, não venha mesmo, olha, não venha, não venha, porque é complicado. É um momento muito delicado. A nossa população, aqui, mais de 50% são pessoas com, acima de 60 anos, é uma população idosa. E esse vírus, ele entrando, ele expande muito rapidamente. E a gente sabe também que os idosos, eles têm o jeito deles, a forma deles, queira ou não, são pessoas que não gostam muito de obedecer regras. Então, eles vão para a praça, andam para aqui, para ali, é difícil segurar eles dentro de casa. E isso acaba fazendo um estrago. Então, pedindo para as pessoas de fora, dá dó falar isso, mas é a verdade. A mais pura verdade, não é momento hoje para estar transitando aqui em Godoy Moreira. Essa é a verdade. Na entrada da cidade, aí tem barreira sanitária também, né, prefeito, para orientar a população? Tem, tem. Tanto aqui na entrada, por São João, a gente está aqui, tem um grupo lá cuidando rigorosamente, muito rigorosamente mesmo. Você vai ter que explicar de onde você veio, onde você vai, o que você vai fazer. Independente da situação, não vai passar, viu? Não vai passar. Então, e tem outra também na entrada do assentamento. Também, cuidando, com muito cuidado, para não deixar passar casos que tragam o menor risco para a população. A gente, eu peço desculpa, peço perdão para todo mundo, mas isso a gente não pode correr esse risco. Prefeito, só para finalizar aqui, 162 municípios, até o último boletim, do Paraná, que estão com epidemia de dengue, é algo que generalizou no estado do Paraná, mesmo aí com as prefeituras tomando algumas medidas, a dengue avançou até por conta das condições do tempo. O Godoy Moreira também tem essa dificuldade, vizinha aí, Barbosa Ferraz, até criança já faleceu por conta da dengue. Então, é um momento também que não pode esquecer disso, né, prefeito? Sim, a dengue é uma preocupação constante. A gente está, junto com essa orientação do corona, a gente também está pedindo. Já que vai ficar em casa, as pessoas que não podem estar saindo na rua, ou podem estar até dispensados do serviço para ficar em casa, cuida da tua casa, cuida do teu terreno, cuida do teu quintal, é um momento muito bom de fazer isso. E o poder público também está atento às demais possibilidades de ter dengue, né? E a gente, graças a Deus, teve, sabe? A gente, acho que controlou aqui, sabe? Inclusive o último boletim nosso que saiu aqui estava zerado, sabe? Não tinha, não tinha... Mas isso não impede de ficar atento e ficar em cima, porque você sabe que a dengue, quando você menos espera, está aí de novo, né? Está aparecendo. Perfeito. Obrigado aqui pelas informações. Qualquer comunicado aí para a comunidade ou para a região, a gente está aqui sempre à disposição, tá bom? E eu agradeço a oportunidade, porque a gente precisa realmente estar falando com a população. E é um assunto muito sério. Eu não gostaria de estar vivendo isso nesse momento. Estar me preocupando hoje com coisas que eu poderia estar pensando em produzir, pensando em fazer projeto e outras coisas interessantes. Mas o mundo hoje está parado falando isso aí. Eu tenho que falar também. Eu tenho que proteger nossa população, que é minha obrigação estar atento a essas coisas, né? Mas eu vou contar demais mesmo com a imprensa, com os órgãos de comunicação, para estar nos ajudando a cuidar disso. Muito obrigado.